Caçule aroflor, caçule o círculo, caçule o amarrão, caçule o nivais, caçule o niviga, caçule o fantasma, caçule o canceiro, caçule o minha story Mais um vai quatro a três, só falar quando achar errada, eu aperto mais uma vez, uma batida bem editada Aprofundos conhecimentos, através da literatura, tu até pode ser alto, mas ao meu lado não tem altura E tu apareces sempre, por isso é que ninguém te procura, por causa da minha imagem, jamais eu tenho garagem Tua voz pode ser grossa, perante a minha, tu é que mostra, com unhas no pecho e costa, quando o mundo detecta quem grossa